Até parece que você tá bem Postando coisas que não te convém Pra esconder o choro no olho Mas quem vê histórias não vê sentimento Quem vê até pensa que não tá sofrendo Força a superação te dá engajamento Força essa saudade aí Que é pra todo mundo ver E seu mundo não dá voltas Porque eu não quero voltar pra você Força essa saudade aí Que é pra todo mundo ver E seu mundo não dá voltas Porque eu não quero voltar pra você Até parece que você tá bem Postando coisas que não te convém Pra esconder o choro no olho Mas quem vê histórias não vê sentimento Quem vê até pensa que não tá sofrendo Força a superação te dá engajamento Força essa saudade aí Que é pra todo mundo ver E seu mundo não dá voltas Porque eu não quero voltar pra você Força essa saudade aí Que é pra todo mundo ver E seu mundo não dá voltas Porque eu não quero voltar pra você Força essa saudade aí Que é pra todo mundo ver E seu mundo não dá voltas Porque eu não quero voltar pra você Força essa saudade aí Que é pra todo mundo ver Força essa saudade aí Que é pra todo mundo ver E seu mundo não dá voltas Porque eu não quero voltar pra você E eu não quero voltar pra você E seu mundo todo O Brasil é pretende E seu mundo quer voltar pra você Tá quase vinho, ontem à noite eu beijei alguém O choro não caiu, só roupa que caiu Tá quase vinho, hoje mesmo eu olhei sua foto e nem arrepiei Até assustei Cada foto minha que chega pra você, só mostra que você pode ver Você acha mesmo que eu só sei virar noite, virar copo Mas você sabe que quem tá virando nada pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligando mais Tá quase vinho, ontem à noite eu beijei alguém O choro não caiu, só roupa que caiu Tá quase vinho, hoje mesmo eu olhei sua foto e nem arrepiei Até assustei Cada foto minha que chega pra você, só mostra que você pode ver Você acha mesmo que eu só sei virar noite, virar copo Mas você sabe que quem tá virando nada pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligando mais Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo, não, estando perto Saber ir em fora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixe eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo, não, estando perto Saber ir em fora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente não dá certo A nossa história fica, mas a gente acabou Eu te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixe eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixe eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Vazou um vídeo Era eu não vou negar Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá E se eu disser que não peguei ninguém E se eu disser que só fui pra beber E se eu disser que alguém chegou em mim Quando disse oi eu falei de você Nada que eu disser vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado Rodeado de amigos safados Várias me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado Rodeado de amigos safados Várias me querendo Várias me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Várias me querendo a noite inteira Várias me querendo a noite inteira Eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado Eu posso tá no ambiente errado Rodeado de amigos safado Várias me querendo a noite inteira Várias me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira 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 Nem lembro Nem lembro mais do dia em que você se foi Eu nem lembro que gosta de ouvir Henrique Juliano toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone É 9965087 Eu nem lembro mais do dia em que você se foi Eu nem lembro mais do dia em que você se foi Que coincidência Que coincidência Que coincidência Você por aqui Na mesma padaria Que toda manhã Você costuma vir Nem lembro mais do dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci Eu nem lembro que você vestiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço É em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro que gosta de ouvir Henrique Juliano toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone É 9965087 Eu nem lembro mais de vez em sempre acontece Vem! Quem ama dá valor Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim 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 Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Termina do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas, um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Sucesso meu amigo Dilcinho, tá no repertório do gostosinho Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas, um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Nunca Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas, um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Nunca Era pra ser só uma picada Mas no meu guarda-roupa já tem a gaveta dela Perdi um lado da minha cama E as minhas camisas pra ela virou pijama Então de repente, sem esperar Invadi meu coração e já começou a murar Não sobrou nada pra mais ninguém Pois já basta o meu cachorro Que é louco por ela também E a gente ficou, se embolou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor Ao amor E a gente ficou, se embolou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor Ao amor Então de repente, sem esperar Invadi meu coração e já começou a murar Não sobrou nada pra mais ninguém Não sobrou nada pra mais ninguém Pois já basta o meu cachorro Que é louco por ela também E a gente ficou, se embolou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor Ao amor E a gente ficou, se embolou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor Ao amor Bebê, volta pro seu bolsão Bebê, volta pro seu bebê Ativa o modo recaído Faz eu parar de sofrer Bebê, volta pro seu bolsão Vem desativar meu modo solidão Se eu desbloqueio o meu celular O papel de parede tem a foto dela E toda vez que eu tento apagar É temporal de lágrimas em cima da tela Ele no colchão ainda tem seu cheiro E na lembrança o gosto do seu beijo No meu corpo as marcas do último love Só durmo de coxinha com seu travesseiro Bebê, volta pro seu bebê Ativa o modo recaído Faz eu parar de sofrer Bebê, volta pro seu bolsão Vem desativar meu modo solidão Bebê, volta pro seu bebê Ativa o modo recaído Faz eu parar de sofrer Bebê, volta pro seu bolsão Vem desativar meu modo solidão E no colchão ainda tem seu cheiro E na lembrança o gosto do seu beijo No meu corpo as marcas do último love Só durmo de coxinha com seu travesseiro Bebê, volta pro seu bebê Ativa o modo recaído Faz eu parar de sofrer Bebê, volta pro seu bolsão Vem desativar meu modo solidão Bebê, volta pro seu bebê Ativa o modo recaído Ativa o modo recaído Faz eu parar de sofrer Bebê, volta pro seu bolsão Vem desativar meu modo solidão 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 Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar de você e quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, que andar fora é bem melhor Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor B.S. Eu já ganhei alta Não sinto mais sua falta B.S. Eu já ganhei alta Não sinto mais sua falta Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar de você e quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, que andar fora é bem melhor Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor B.S. Eu já ganhei alta Não sinto mais sua falta B.S. Eu já ganhei alta Não sinto mais sua falta O que não tá tudo em fogo? Minha autoconfiança me traiu Bem que podia ser Primeiro de abrir, mas não é Nunca reparei no seu sapato novo E que ficava linda, com cabelo solto Quando me falou que estava se lidando Eu achei que você tava plefando Eu te subestimei Quando entrou no táxi, não acreditei Não aceitei perder Eu te subestimei Me deixou na saudade e voltou pro ex Eu te subestimei Quando entrou no táxi, não acreditei Não aceitei perder Eu te subestimei Me deixou na saudade e voltou pro ex Eu te subestimei Nunca reparei no seu sapato novo E que ficava linda, com cabelo solto Quando me falou que estava se lidando Eu achei que você tava plefando Eu te subestimei Quando entrou no táxi, não acreditei Não aceitei perder Eu te subestimei Me deixou na saudade e voltou pro ex Eu te subestimei Quando entrou no táxi, não acreditei Não aceitei perder Eu te subestimei Me deixou na saudade e voltou pro ex Eu te subestimei Eu te subestimei Vai, eu vou chamar uma música nova agora, viu? Pode ser uma funeragem Pode ser Bota a guitarrinha, vai Isso, isso, isso Eu aqui, meus amigos, fazendo aqui pra vocês É o Jack do Cruzeiro Vai, vai Ei, novinha Eu falo pra vocês Ei, novinha Eu falo pra vocês Basta acessar no YouTube, cê sabe? Bota a virada no fim, vai Guilherme C10 Guilherme C10 Guilherme C10 Tá tocando pra vocês Guilherme C10 Guilherme C10 Guilherme C10 Tá tocando pra vocês Lá no paredão Guilherme C10 No som da sua casa Guilherme C10 Em qualquer lugar É Guilherme C10 Passou o paredão Olha o swing Guilherme C10 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 Guilherme C3, Guilherme C3, Guilherme C3, eu falo pra vocês, Guilherme C3, Guilherme C3, Guilherme C3, eu conto pra vocês, pra tocar no paredão, Guilherme C3, no som da sua casa, Guilherme C3, lá no celular, é Guilherme C3, chama na pressão. Ó, meu corpo, tá balançando sozinho. 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 Ó, meu corpo, tá balançando sozinho.